Teta na moral, oferecimento, vinil e companhia, suprimentos para comunicação visual e tremendão, a loja do seu carro. Teta na moral, oferecimento, vinil e companhia, suprimentos, vinil e companhia, suprimentos, vinil e companhia, suprimentos, vinil e companhia. Essa nossa loucura vai dar certo. Olha aqui, essa casinha, vamos entrar. Um bom quarto aqui. Esse vai ser o quarto do bebê. Assim cabem dois no banheiro. Isso daqui com certeza, vou tentar mudar para o lado de lá. E passar o vaso sanitário para cá. Ah, um pseudo banheiro. Uma Swift. Swift Swift. Jesus. Lógico que tinha que ter cupim, né? Olha o restaurante dos bichinhos. Muita umidade. Olha, vamos ter bastante trabalho. Mas eu acho que vai dar para brincar. Eu, o Vando e o Alessandro, vamos começar a marcar hoje tudo que vai abaixo. E vamos marcar os pontos de elétrica, porque amanhã já começa o quebra-quebra. Gesso, gesso e nós vamos tapar para o gesso acartonado. Nós vamos quebrar aqui, isso aqui fica mais amplo para o lado de lá. Do lado de lá é o tanque mesmo. Não tem nem necessidade do frontão. Acho que até o frontão pode tirar. Pode arrancar tudo. Aqui é a casa do kit. Vou pedir socorro para a Alexandre, porque são eles que vão dar o material de construção para a gente. O que você está precisando agora? Então, estou com a listinha lá da casa já para pedir o material. Podemos começar? Lógico, vamos lá. Vamos ver o que a casa do gesso já fez aqui para a gente. Tandã! Olha, o gesso da sala já está todo pronto. Feito com plaquinhas. Agora é para a fase do acabamento. Chegou a fase de vestir a noiva. Então, nós vamos recorrer aqui para o Garbínia para fazer o enxoval do quarto do Carlos Eduardo. Esse daqui não. Esse aqui eu acho que ela já tem. E esse aqui? Pode ser esse? Esse aqui está legal? Então vamos. Esse. Ai, adorei. Esse. É uma salamandrinha, né? Ai, que bárbaro. Tudo de bom. Vamos. Minha ideia no banheiro era fazer o piso, só o piso do box, para dar um up. E eu gostei muito desse aqui. Quer ver? Eu acho que é uma coisa que tem todas as cores, não prende. Se amanhã ou depois eles mudarem a decoração, resolverem mudar a cor do quartinho, qualquer coisa, eu gostei muito desse aqui, seu Haroldo. Não, entendi. Está vendo? Ai, seria o quê? Seria só um metro para botar no piso do box. do box. É um tempo para botar no piso do box. A Opium Faberglass, fabricante de 86 modelos de caiaques e canoas para competição e lazer em parceria com a Canoa Brasil, oferece agora para você serviço de garagem náutica para seu caiaque ou canoa. Aproveite 100% dos seus momentos de lazer, pois nós cuidamos da sua embarcação para você. Opium Faberglass e Canoa Brasil, rua Afonso Celso de Paula Lima 16, ponta da praia em Santos, telefone 3261-2229. Potenza Som e Luz e Banda Electra, realizando a sua festa. Especializada em casamentos, formaturas, 15 anos, eventos corporativos e shows, com uma estrutura diferenciada e um atendimento personalizado, há mais de 10 anos realizando som. Potenza Som e Luz e Banda Electra, telefone 3221-3156 ou acesse www.potenzasomeluz.com.br Nem acredito que já estamos nos finalmentes, aí vou pedir socorro aqui, passou um chapéu no meu amiguinho, Ronaldo Elias, da tapeçaria Rio de Janeiro. Mas não aquele branco, muito igual. É, tá muito batido. Nem é só porque tá muito batido, vou te explicar o que acontece. Ele até que é bacaninha, branquinho e tal. Mas aí ele vai ficar próximo e diferente do branco dos móveis, tarará. Eu prefiro então que seja esse aqui. Pode ser na pérola. O pérola, pode ser? Pode. Esse aqui é bem bonitinho, não é? É. Nós estamos aqui em atual planejados, é um dos nossos parceiros, né? Nós viemos ver o dormitório do casal, não é ele? Velho, velho. Mostra pra gente? Ah, bacana. Ai, gosto dessa madeira, desse padrão de madeira. Gostei bastante. Nós estamos aqui na Seumar, que vai dar essa cozinha maravilhosa pra gente pôr lá na casinha. Agora eu tenho que só checar as medidas que a gente tem lá e adaptar esse imóvel aqui lá no espaço que a gente tem.